E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portech, tô aqui com o Redmi Note 10 pra falar com vocês que aconteceu uma coisa inusitada, chegou uma atualização pra mim aqui que é a atualização da MIUI 12.0.7.0, só que ficou com esse bugzinho aqui, tá vendo? Iniciar agora e atualizar mais tarde. Não sei o que que rolou, tá? Bom, pra quem não atualizou, não chegou essa atualização pra ele, eu vou deixar o link na descrição apesar que quando eu clico pra ver o que há de novo, acontece isso aqui ó, eu não tenho acesso a change log eu não vi nada de diferente aqui, tá? O patch de segurança continuou pra março de 2021 eu não entendi muito bem o porquê dessa atualização, tá? Bom, se você não instalou a atualização, vou deixar o link na descrição aí, do pacote Recover o que que você vai fazer? Você vai vir em configurações, sobre o dispositivo lembrando que eu não sou o responsável por qualquer coisa que você fizer errado no seu dispositivo é... uma... forçar uma atualização não é uma coisa de outro mundo lembrando que esse aparelho meu aqui tá com o bootloader bloqueado ainda mas... todas, todas e quaisquer... é... vamos dizer assim... modificações requer um nível de conhecimento, tá? Então você vai clicar no centro aqui até liberar as funcionalidades especiais o meu sumiu aqui em cima, ó, o... pra procurar o pacote de atualização, tá? não sei o que aconteceu e se eu clicar aqui em reiniciar agora, ele simplesmente reinicia e não acontece nada tá? vou deixar ele reiniciar aqui pra mostrar pra vocês lembrando, por que que eu falei que é uma coisa inusitada? porque o meu smartphone, ele tava operando na MIUI 12.0.5.0 e ele foi... é... ele passou pra MIUI 12.0.7.0 aí, ó e é sempre a mesma história e agora fica assim, ó mas tá beleza só que outra coisa também que eu queria falar é o seguinte foi aberto o recrutamento pra MIUI 12.0.7.0 para o Redmi Note 10, tá? o recrutamento pra receber atualizações antes que todo mundo, certo? então, eu vou deixar o link na descrição é só vocês seguirem os... o passo... o passo... o passo a passo aí, tá? e fazer o seu recrutamento foi liberado para o Redmi Note 10 na versão MI, EU, RU e Indonésia é... global estável, Europa, Rússia e Indonésia e pro MIUI 11.0.7.0 também, tá? então, é... abriu-se o programa beta eu não sei se eu vou me inscrever mas eu acho que eu vou me inscrever aqui tá? é só seguir, você vai traduzir a página aqui eu vou abrir... eu vou abrir aqui no Mi Community certo? então... eu vou clicar aqui pra mim poder estar... me inscrevendo aí você vai responder algumas perguntas aqui eu vou até traduzir aqui, ó ó... precisamos de coletar seu ID e e-mail finalidade é apenas para atualização do software sim quantos anos você tem? bem acima de 18 anos podia ter escrito aqui muito acima de 18 anos vamos clicar favor, ensina seu... ensina seu Mi e D Mi e D tá? o que que é o Mi e D, gente? é a sua conta Mi é o número da sua conta Mi tá? onde você encontra esse Mi e D seu aqui? vou mostrar você encontra ele aqui, ó você vem aqui nas suas configurações vem até conta Mi e esse aqui é seu Mi e D se você vier aqui, ó informações pessoais e segurar em cima do Mi e D você copia ele, tá vendo? aí eu volto aqui vou clicar e colar e só conecte pronto aqui eu preciso colocar o e-mail do meu dispositivo o e-mail você tem na caixa do aparelho, tá? aqui embaixo aqui você tem os e-mails então eu vou colocar vou colocar o e-mail e já volto que tipo de telefone você está usando atualmente? que tipo? então eu vou clicar eu estou usando um Redmi aqui escolha qual é o modelo do seu Redmi então eu vou pegar aqui Redmi Note 10 qual é a versão do seu software? o meu aí você vai voltar lá nas configurações e vai olhar aqui, ó aqui, ó versão MI tá vendo? então vamos lá qual que é o meu? o meu versão MI próximo todas as informações assim foram preenchidas com verdade você atende os requisitos necessários para fazer parte do Beta Tester Recrutamento MIUI Global sim beleza parabéns você se inscreveu com sucesso para as permissões de usuário beta fechado por favor aguarde pacientemente pela aprovação e é isso cara é só fazer isso que você vai estar inscrito no Beta Tester MIUI Global aqui no Redmi Note 10 beleza jovens? então esse vídeo foi para mostrar a atualização mas acabou que eu já mostrei para vocês aí como é que faz a inscrição no Beta Tester e bola para frente certo? quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fique com Deus e tchau